Olá a todos do YouTube, bem-vindo em mais uma aula. Hoje é a aula número 8. Antes de começar o conteúdo da aula 8, gostaria de fazer uma retificação. Ou seja, a minha tela de login não está funcionando da forma que deveria funcionar. E com certeza, quem não percebeu isso, nos seus também irão dar errado. Então eu recebi alguns e-mails me informando que somente o primeiro usuário é aceito. Os outros usuários cadastrados não aceitam, porque tem um erro de lógica no meu código. Então eu já vou aproveitar e mostrar como consertar isso. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a minha planilha, só para ver que o usuário é assim cadastrado. Então eu tenho aqui, ó, generina123, esse aqui está entrando. A partir do segundo aqui, ó, ele não está aceitando, catasclei de 1, 2, 3, 4. Vamos fazer aqui o teste. Quem seguiu a virulha do jeito que eu ensinei também dará errado. Então eu vou dar o F5 aqui para executar. Então eu vou testar aqui, ó, o catasclei de 1, 2, 3, 4. Catasclei de 1, 2, 3, 4. Vou clicar OK. Olha o que ele deu. Usuários ou sem estão incorretos. E não está. Eu digitei certo. Vamos ver o que está ocorrendo. Por isso que eu falei em aulas anteriores. Cria o hábito de debugar o código. O que é debugar? Ver linha a linha sendo executado, que você vai perceber o erro no código. Então vamos debugar para saber por que ele não pegou o catasclei. Então eu vou fechar, vou fechar, vou dar dois cliques aqui no OK, né? E aqui no botão, né, OK clique, vou clicar aqui do lado para poder marcar. Então agora eu vou apertar o F8, né, para ele começar a debugar. Deixa eu fechar essa telinha aqui. Pronto. Então é F8. Então eu vou colocar lá, ó, catasclei, que é o meu caso aqui. E a senha 1, 2, 3, 4. Vou dar OK. Aí ele vai, agora eu vou apertar o F8, né, ele vai passar linha por linha. Então essas linhas aqui nós já vimos, né, que vai só verificar se preencher alguma coisa nas caixas ou não. Então eu vou dar F8 para passar por essas linhas, F8, F8. Beleza. Deixa eu subir aqui um pouco. Bom, então vamos lá, hein, vou dar o F8. Então lembrando que o meu for aqui quer dizer que ele vai executar todos os comandos que tiver aqui, ó, entre o for e entre o next aqui, ele vai executar de 2 até 4, ou seja, vai executar 2, 3, 4, vai executar 3 vezes, a não ser que tenha algum comando, no caso aqui o exit sub, que interrompe essa execução, tá? Então lembre que o for é isso, vai executar uma certa quantidade de vezes o que tiver entre o for e o next. Bom, continuando. Então nós temos aqui a variável nome, o que ela vai guardar? O A aqui está valendo 2, porque no caso aqui agora, né, eu coloquei 2 aqui do início aqui. Então ele vai pegar a linha 2, coluna 1, que é a célula o quê? A, 2, e vai jogar dentro da variável o quê? Nome. O que é que está na célula A2? Então se eu puxar aqui, ó, para a gente poder ver minha planilha aqui atrás, na célula A2 está o quê? Generina. Então quer dizer que nome vai guardar a generina. Então vamos ver, vou dar F8. Apertei F8 e ele executou o comando. Quando eu levar o mouse aqui na palavra nome, vamos ver o que ele armazenou. Levei o mouse, olha lá, realmente, ó, ele armazenou o nome generina. A variável 100, o que ela vai armazenar? Ela vai armazenar, né, o A, vírgula 2, ou seja, o A, no meu caso, vale 2, linha 2, e o 2 aqui é a coluna 2, que é a coluna B. Ele vai armazenar o que estiver na coluna B. Então deixa eu puxar aqui. Então o que está na linha 2 aqui, ó, coluna 2, ou seja, B2, 1, 2, 3, 4. Então repare que quando eu levo o mouse em 100, ó, está vazio. Quando eu apertar F8, ele vai executar esse comando e vai ter que armazenar 1, 2, 3, 4. Apertei F8, olha lá, armazenou, ó, desculpa, tá, gente? Ele vai pegar, na realidade, primeiro que está na célula o quê? Não, está certo, B2. Eu estou ficando doido aqui. Então vai armazenar, não assim 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4 é B3. Ele vai armazenar 1, 2, 3, tá? Então certinho, ó, levei o mouse em 100 e armazenou 1, 2, 3. Então agora ele vai executar o SE. Lembra? Lembre-se, se esse SE aqui for verdadeiro, ele vai executar esses comandos que estão aqui dentro. Se esse SE aqui for falso, ele vai pular esse bloco de comandos e vai passar para o quê? O ELSE, ou seja, o SE não. Se isso aqui não for verdadeiro, ele executa esses blocos aqui de comandos. Então vamos lá, ó, SE caixa de usuário. Então quando eu levar o mouse aqui na caixa de usuário, ele vai mostrar o que eu digitei dentro da caixa de usuário. Então levei o mouse, ó lá, o que eu digitei? Catascrate. Quando eu levar o mouse em nome, ele vai mostrar o que a variável nome guardou. No meu caso aqui está guardando primeiro generina. Então quando eu levar o mouse, ó, generina. Então vocês concordam que o que eu digitei na caixa de usuário, que no caso é Catascrate, não é igual ao que está na variável nome, que é generina. Então como aqui já não é igual, com certeza ele não vai executar esses blocos de comandos. Porque ele só executa quando essa condição é o quê? Verdadeira. Então eu já sei que ele vai pular para o ELSE. Vamos ver aqui, ó, caixa senha. O que eu digitei na caixa senha? 1, 2, 3, 4. Só que na senha ele pegou primeiro aqui, ó, a primeira senha, 1, 2, 3, ó. Quando eu levar o mouse, ó, a variável senha armazenou o número 1, 2, 3. Então não é igual. Então eu já sei que quando eu apertar F8, como a caixa usuário não é igual ao conteúdo da variável o quê? Nome e nem a caixa senha é igual ao conteúdo da variável senha, então ele vai pular essas linhas aqui. Então eu vou dar F8, ó lá, certinho. Por isso que ele vai dar agora a mensagem lá, usuário ou senha o quê? Estão o quê? Incorretos. Então qual que foi o problema aqui, ó? O meu problema aqui é porque eu coloquei esse ELSE. Não pode ter esse ELSE. Eu tenho que deixar ele passar por todas as linhas aqui, ó. Primeiro vai passar pela linha 2, vai passar pela linha 3 e depois pela linha 4. E vai conferir se uma dessas senhas, né, em um desses usuários irão bater com a caixa usuário e senha onde eu preenchi os dados. Se não bater, aí sim que ele vai dar a mensagem. Então meu erro está aqui, ó. Esse ELSE aqui não existe. Aqui já deveria ter um end if para finalizar o quê? O programa. Mas vamos continuar aqui só para você ver que vai dar a mensagem, ó. F8, usuário e senha estão incorretos. Olha lá. E não está. O que eu digitei certo, eu digitei catasclay de 1, 2, 3, 4. Pronto. Vai limpar a caixa usuário, vai limpar a caixa senha e aqui vai colocar o cursor na caixa usuário. E exite e sub, né, ele para de executar qualquer um comando. Por isso que é bom que eu falei para vocês, vocês debulgarem, tá, ou depurar também, tá, é chamado de depurar. Ou seja, verificar linha a linha para descobrir onde está o erro. Às vezes o nosso erro não é de comando. Às vezes é um erro de lógica, que é o meu caso aqui, que é o erro, assim, mais difícil para quem tem experiência descobrir. Ou seja, eu tenho que descobrir qual foi o raciocínio que eu usei incorreto para saber por que o programa não está funcionando. Então vamos resolver isso aqui. Então eu vou clicar aqui no redefinir para parar de executar. Vou dar dois cliques no OK. Deixa eu puxar minha tela aqui. Então meu problema está aqui, ó. Esse else aqui não existe. Então deixa eu apagar aqui. Vou colocar um end if. Então eu comecei com if e finalizei end if, tá. Vou tirar agora esse if que também não tem. Deixa eu dar um ctrl z aqui. Deixa eu ver se eu apaguei alguma coisa. Estou apagando errado aqui. Não voltei. Nem aqui não, tá, gente. Desculpa aí. Hoje eu estou ruim. Vamos lá. Estou gripado ainda. Tomei ruim da cabeça. Mas vamos lá. É else que está certo. É lá embaixo que eu tenho que mexer. Não é aqui não. Então ignora isso aí. Pronto, lá embaixo. Então eu vou tirar esse else. E aqui eu vou colocar um end if. Ou seja, começou o if e finalizou o quê? O if. Posso tirar esse end if, porque não existe outro if para poder acompanhá-lo, né. Beleza. Vou dar um enter aqui. Vou dar um enter aqui para descer. E este next aqui, ele tem que vir aqui para cima. Só selecionei e arrastei. Quem quiser aí fica mais fácil. Soltar um espaço aqui para ficar melhor. Então pronto. Então olha o que ele vai fazer. Ele vai verificar se o que está na caixa usuário é igual a variável nome. E vai verificar se o que está na caixa senha é igual a variável o quê? Senha. Se não for, ele vai pular para o next. Aí o next o que vai fazer? Ele vai pegar a variável minha que for, que no caso começou com 2, e vai fazer a variável a valer o quê? 3. Ou seja, ele vai pular agora para a linha 3. Se não for igual, ele vai fazer com que a variável a, que está valendo 3, valer 4. Ele vai pular para a linha 4. Então vamos debugar. Melhor, vou executar primeiro sem debugar para ver se já está funcionando. Então eu vou desmarcar aqui. Vou dar o F5. Então vamos ver agora se o catasclate vai dar certo. Catasclate. A senha é 1, 2, 3, 4. Deu um erro aqui. Deixa eu ver onde que eu errei. Ok. Então coloquei o for, coloquei o next. Deixa eu ver onde que eu errei aqui. Descobri aqui o erro. Então é bom que acontece esses erros, que a gente vai aprendendo com os erros. Vou dar um Enter aqui no início do Exit Sub. Melhor, no início aqui do Next. Eu coloquei errado aqui. Esse End If é acima aqui do Next. Isso está dando errado. Isso. Aqui vai começar o If. Aqui vai terminar o quê? Meu End If. Então eu vou executar de novo. Vou dar o F5. Agora funcionou. Ele até abriu aqui. Mas vamos lá. Vou fechar. Então eu vou testar de novo. Catasclate. A senha 1, 2, 3, 4. Ok. Pronto. Abreu. Vou colocar o outro usuário ali. Denis. Lembrando, tem que ser da mesma forma que você digitou aqui. Se for maiúsculo, maiúsculo. Minúsculo, minúsculo. Eu recebi alguns e-mails que algumas pessoas estavam dando errado. Pode acontecer com vocês. Que a pessoa digitou o nome, mas depois o nome soltou um espaço. Aí a senha, o usuário não entrava, porque soltou um espaço aqui depois da palavra. Aí aqui também vai ter que soltar um espaço. Então cuidado com isso. Então deixa eu colocar aqui a senha do Denis. Pior que ele saiu aqui, eu não estou vendo. Deixa eu ver se é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou chutar aqui. Não, não é não. Ah, apareceu aqui. Nem é Denis, né? Aqui ele pegou da planilha de cadastro lá. Vou pegar agora a Maria. 1, 2, 3, 4, 5. Maria. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pronto, ó. Funcionou. E a Catasclate, ou a Generina. Generina. 1, 2, 3. Pronto, ó. Tudo agora está funcionando. Vamos debugar o código para ver por que funcionou agora. Então eu vou fechar. Dois cliques no botão OK. Então eu estou aqui, ó. No botão OK e clique. Vou marcar aqui para debugar. F8. Pronto. Começou a debugar. Então deixa eu colocar lá. Catasclate. Catasclate. A senha 1, 2, 3, 4. Ok. Então eu vou dar F8. Pular essas primeiras linhas. Pronto. Então ele já foi lá para o for. Deixa eu subir aqui minha tela. Então o for, ele vai criar uma variável a, que no momento está vazio. Quando eu apertar F8, ele vai atribuir, ou seja, vai colocar o valor dentro dela. Dois. Então eu vou dar o F8. E vamos ver se o a aqui, ó, que está vazio, vai receber dois. F8. Olha lá. O a, ele recebeu o número o quê? Dois. Então quer dizer que a variável nome vai receber que conteúdo? O a vale dois. Então dois vírgula um. Então o que é dois vírgula um? A célula dois. A variável nome aqui, ó, vai receber a célula dois. Vai receber generina. Então é F8. Pronto. Vamos ver. Nome, generina. Certinho. Deixa eu puxar aqui para o lado. Senha vai receber a, que vale quanto? Pronto. Dois. Dois vírgula dois. Ou seja, vai receber a linha dois. Coluna dois, que é B. Vai receber a senha um, dois, três. Então eu vou dar F8, ó. Está vazio. Quando eu levar o mouse, realmente, a senha, a variável senha, recebeu um, dois, três. Então ele vai comparar agora, hein? Se minha caixa, o que eu digitei na caixa usuário, é igual a variável nome. Se o que está na caixa senha é igual a variável senha. O que tem na caixa usuário? Está escrito ali, ó. Catasclate. Mas o que a minha variável nome guardou? Ela guardou generina aqui, ó. Que é o primeiro nome. Vamos ver. Olha lá. Generina. Então aqui já era, né, gente? Caixa usuário é catasclate e minha variável é generina. E isso não é igual. Então eu já sei que ele vai pular esses comandos e vai passar o quê? Para o next. Então eu vou dar o F8. Melhor, ele vai para o end if, né? E depois ele vai para o next. Beleza. Quando eu apertar F8 de novo, o que o next vai fazer? Ele vai incrementar a variável A. O que que incrementar? Se eu levar o mouse nela aqui, ela está valendo 2. Quando eu apertar F8, ela vai valer agora 3. Então eu vou dar F8. Levei o mouse lá de novo, ó. 3. Então vamos lá. Quer dizer agora que ele vai pegar a minha terceira linha. Tá? Então a função do for aí é fazer ele varrer todas as linhas até encontrar o dado que eu desejo. Ou não. Bom, então agora meu A está valendo 3. Então ele vai pegar 3,1. Ou seja, ele vai pegar a linha 3. Qual que é a linha 3? Catasclete. O que que é 1? Coluna A. Então ele vai pegar catasclete e jogar na variável o nome. Então repara, eu vou dar F8. Repara que o nome está com generina, que é o conteúdo antigo. Quando eu dar F8, vai aparecer catasclete. Então F8. Levei o mouse. Então tá lá, ó. Catasclete. A variável senha ainda está com a senha antiga aqui, ó. 1, 2, 3. Levei o mouse. Quando eu dar F8, vai pegar a senha da catasclete, que é 1, 2, 3, 4. Então vou dar F8. Levei o mouse. Certinho. Lembre-se que eu entrei com a senha com o usuário catasclete. E com a senha 1, 2, 3, 4. Lá na caixa usuário e caixa senha. Agora, como essa expressão vai ser verdadeira, ele vai executar isso aqui, ó. Ele vai fechar minha tela login e show, né? E vai mostrar minha tela cadastro. E existe sub, vai parar de executar o quê? Qualquer comando. Então vamos ver, ó. Caixa usuário, dá uma lida aí, ó. Tá escrito catasclete lá dentro da caixa usuário. É igual a minha variável nome? Vou levar o mouse. É. Olha lá, a variável nome também é catasclete. E, end, né? E a caixa senha, que eu digitei 1, 2, 3, 4. É igual a variável senha que eu criei aqui, ó. Que tem o conteúdo 1, 2, 3, 4. É igual. Como essas duas condições aqui, ó. Essa aqui e essa aqui são verdadeiras, ele vai executar esse bloco. Só executa quando as duas são verdadeiras. As duas. Uma só não adianta. Então eu vou dar o F8. Ele vai ter que passar aqui para baixo. Ó, passou. Tá? Beleza. Então agora ele vai executar o unload login. Ou seja, ele vai descarregar minha tela login. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá ali minha tela login, ó. Então eu vou dar em F8. Executou. Ou seja, ele descarregou. Ele fechou minha tela login. Vou puxar para vocês verem. Cadê? Sumiu. Próximo passo. Show. O que é show? Apresentar, mostrar. Ele vai mostrar minha tela cadastro. Então eu vou dar F8. Vamos ver aqui atrás se ele mostrou minha tela cadastro. Ainda não, porque ele vai executar esses comandos aqui do Initialize. Então eu vou dar F8 para executar. E vai preencher lá a nossa caixa de estado, né? Localizar. Só depois preencher tudo que vai aparecer. F8, olha lá. Apareceu minha tela aqui. De cadastro de clientes. Tá? Então, repara se você debugar, você consegue descobrir o erro. Tá? Deixa eu voltar aqui no código. Vou clicar aqui embaixo. Voltar no código. É, acabou. Não tem mais nada para executar. Então eu vou clicar aqui no botão redefinir para parar a debulgação. Vou dar dois cliques no OK e vou desmarcar aqui. Então eu espero que vocês tenham entendido. Então desculpe por esse erro aí de lógica. Por incrível que pareça, pelo menos o e-mail que eu recebi, poucas pessoas perceberam que estava dando esse erro. A não ser que as outras descobriram debulgando. Descobriram, parabéns para vocês. Então vamos continuar aí a nossa aula. Bom, então agora nós veremos como fazer para trocar a cor aqui das minhas caixas. Então teve uma pessoa que me pediu para fazer isso. Eu estou implementando nesse projeto. Então eu vou executar o meu aqui que já está pronto, só para vocês verem. Então repare que o nome eu coloquei aqui, uma cor de preenchimento. Quando eu clico nas próximas caixas, ele vai destacando, caixa por caixa. Olha que legal. Então vamos ver como que faz isso. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, para fazermos isso, você vai vir aqui na sua tela de cadastro, né? Dá dois cliques. Beleza. Como eu quero mudar aqui a cor de preenchimento da minha caixinha, o que acontece? Nós temos uma propriedade que muda, que é o back color. Então eu vou mudar aqui manualmente, depois eu vou mudar através de código. Então eu vou clicar aqui na caixinha, nome, e vou procurar aqui a nossa propriedade. Aqui, back color, que é a cor de fundo. Então eu vou clicar aqui, vou clicar em paleta e vou escolher uma cor. Deixa eu só ver qual está marcado aqui. Segundo plano de janela, só para voltar ao normal depois. Beleza. Então paleta, eu vou escolher aqui uma cor azul. Então está aqui, repara que no preenchimento ficou azul. Então eu vou clicar aqui na tela do cadastro de clientes, F5. Pronto, já mudei aqui a cor. Só que eu não quero mudar manualmente, eu quero mudar por meio de código. Então vamos fechar aqui. Como eu quero mudar a cor dessa caixa por meio de código, eu tenho que saber o nome dela. Então está aqui, name, o nome dela é caixa, nome. Qual propriedade que eu vou trocar aqui? Vou trocar a propriedade back color. Então quando eu for fazer o comando, eu vou ter que colocar caixa, nome. E como é que eu acesso essa propriedade por meio de código? Ponto. Aí eu coloco caixa, nome, ponto, back color. Igual. E coloca a cor que eu quero. Tem duas formas de mudar a cor. Uma, através do código das cores. Cada cor existe um código. Como que eu vou saber? Basta olhar aqui que eu te dou. Esse aqui é o código da cor azul. Se eu clicar de novo aqui e escolher uma outra cor, eu escolho aqui um amarelo. Esse é o código da cor amarela. Ok? Então eu vou deixar aqui de novo um azul mais claro. Então basta você pegar esse código, selecionar e CTRL C para copiar. Para quando você precisar dele, ele já está copiado na memória do computador. Então eu dei CTRL C e copiou o código. Vamos agora então deixar aqui a cor normal. Eu só dei o CTRL C para copiar ali. Então eu vou deixar branco. Aqui, esse aqui é o código do branco. Então eu vou clicar aqui na minha tela e vou dar o F5. Só para ver. Botão normal. Vou fechar. Então vamos fazer agora o código? Então você vai clicar duas vezes na caixa que você quer colorir. Duas vezes. Beleza. Aí ele vai abrir aqui, private sub, caixa, nome, que é o nome da minha caixa. Aí eu tenho um evento aqui chamado change. Esse evento, ele dispara uma ação toda vez que eu alterar alguma coisa na minha caixa. Então se eu digitar qualquer coisa na caixa, ele vai disparar esse evento change. Então change significa mudar, alterar alguma coisa. Mas no meu caso, eu não vou usar esse evento para fazer aquela parte da cor. Vamos ver por quê? Deixa eu fazer aqui. Como eu quero mudar a cor da minha caixa, eu tenho que saber o nome dela. Então caixa. Ah, esqueci. Então novamente, ctrl barra de espaço. Fica uma mão na roda aí. Então caixa. Vou procurar aqui, nome. Vou dar o tab. Não entra. Ponto. E vou acessar a propriedade que troca a cor. Que nós vimos aqui que é o back color. Então vou digitar aqui, back. Já apareceu. Tab. Igual. Vou falar qual que é o conteúdo agora. Eu quero aquela cor azul, que eu já coloquei na memória, que eu dei ctrl c aquela hora. Então vou dar ctrl v. Pronto. Colou o código. Certo? Então vamos ver. Ele vai executar então esse evento change. Então esse evento change significa que quando eu alterar alguma coisa dentro da minha caixa nome, o que ele vai fazer? Ele vai mudar o back color, a cor de fundo da caixa nome, para azul. Porque isso aqui é o código do azul. Então vamos ver aqui. Vou dar f5. Repare que quando eu clico, não troca a cor. Então nesse caso, se eu clicar, o evento change para mim não serve. Porque aquele evento, ele só dispara aquele comando que eu coloquei lá dentro, quando eu alterar alguma coisa na caixa. Então por exemplo, cliquei aqui, apertei a letra A, aí ficou azul. Então ele só vai disparar quando eu apertar alguma coisa, digitar alguma coisa lá dentro. Ok? Nas outras caixas não acontece nada, porque eu não coloquei nenhum comando. Só na primeira caixa. Vou fechar. Dois cliques. Então neste caso aqui, este evento change, para mim não serviu. Porque ele só vai chamar esse evento, ou seja, só vai chamar esse comando quando eu alterar alguma coisa na caixa. Daí o nome change, que significa alterar ou mudar alguma coisa. Então eu vou pegar esse código, selecionar, vou tirar ele daqui. Vou dar Ctrl X, ele vai para a memória. Vou agora mudar aqui, está aqui o nome da minha caixa nome, o evento change. Então eu vou clicar na seta. Como eu quero clicar, aí eu uso o evento enter. Então o evento enter é quando eu clico dentro da caixa. Eu vou dar enter. Aí repara que ele criou outro aqui, private sub, caixa nome, melhor, embaixo. Private sub, caixa nome, enter. Então deixa eu apagar esse aqui para não confundir, para não digitar aqui de novo. Pronto. Eu tenho um aqui da main label 13, vou apagar, não tem nada aqui dentro mesmo. Não sei se os seus irão aparecer. Beleza. Então agora aqui eu vou clicar entre o private e o enter sub, Ctrl V, para colar o meu código para não ter estado de novo. Então o que é enter? É quando eu clicar na caixa. Que caixa? Na caixa nome. Ele vai executar qual a ação? Ele vai mudar o back color, a cor de fundo para azul, que esse é o código azul, de qual caixa? Da minha caixa nome. Vamos ver se irá funcionar? Então é F5. Está vendo? Repara que já veio colorido. Então aquele evento enter, não é só quando eu clicar não. Quando o cursor também estiver lá dentro, ele vai executar aquela ação. Por isso que ele já coloriu. Repara que nas outras caixas, não dá nada. Então o que nós vamos fazer agora para dar o efeito? Eu tenho que fazer a mesma coisa para endereço. Ou seja, quando eu clicar em endereço, eu quero que ele faça aquele evento enter. Então eu vou fechar aqui. Vou dar dois cliques aqui na caixa nome. E já vou aproveitar aqui. Vou fazer de todas as caixas. Tem que fazer de todas. Deixa eu ver aqui qual que é o código. Eu já tenho aqui. O código da cor branca é esse aqui. Já vou até selecionar. Vou colocar um apóstolo só para lembrar aqui. Cor azul. Nós já vimos que a apóstola foi um comentário. Ele não leu. Eu não leio isso no programa. É só para nos ajudar. Então eu vou dar enter aqui. Então eu vou fazer agora para cada caixa. Aí vocês entenderam melhor. Então eu vou colocar caixa nome. Então vamos lá. Caixa. Pegar aqui endereço. Ponto. Backcolor. Igual. Só que eu quero que a caixa endereço. Quando eu clicar na caixa nome. Eu quero que a caixa endereço e as outras caixas fiquem na cor branca. Eu vou dar CTRL V. Colei aqui o código da cor branca. Que é esse aqui. Já está até aqui. Então deixa eu colocar aqui a apóstola. Cor branca. Só para eu lembrar. Então eu vou dar enter. Deixa eu puxar a minha tela aqui para um lado. Diminuir aqui um pouquinho. Então eu vou fazer isso para cada caixa. Deixa eu diminuir aqui tudo. Isso não vai caber aqui na minha tela de gravação. Pronto. Então eu vou aproveitar aqui para digitar. Vou só trocar depois. Selecionar CTRL C. Deixa eu colar aqui. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Então a primeira caixa é nome. Endereço. Próxima caixa aqui é o número. Vou colocar número. CTRL barra de espaço. Beleza. Número. Endereço. Número. Cidade. Estado. Então essa aqui não existe. Beleza. Então olha o que vai acontecer. No caso, eu estou trabalhando aqui com a caixa nome. Então toda vez que eu clicar na caixa ou o cursor estiver lá dentro, ele vai disparar essa ação aqui. Então com o cursor somente na caixa nome, o que ele vai fazer? A caixa nome, ele vai colocar o backcaller. Que backcaller? Azul. E nas outras caixas? Endereço. Nome. Cidade. Estado. Tudo vai ficar com cor branca. Então vamos ver só por enquanto se está funcionando isso aqui. F5. Deu um erro aqui. É bom que a gente vai vendo o que eu errei aqui. Deu por A. Ah, eu repeti aqui. Coloquei caixa, nome, backcaller de novo. Então apague isso aqui que isso aqui não tem. Pode copiar que eu copiei errado. A mesma coisa nos outros aqui. Ok. Apagar. Agora está certo o comando. F5. Beleza. Então repara aqui que todas as caixas ficaram o que? Azul aqui. De menos o bairro. Então eu coloquei o código errado lá. Deixa eu ver aqui. Fechar. Dois cliques aqui na minha caixa nome. Ah, realmente. Esse aqui é o código azul. E eu coloquei código azul para todos. Né? De menos lá para o... Deixa eu executar de novo aqui. Ah, tem o bairro. Eu pulei o bairro aqui. Pusco o bairro e ficou aí branco. Então eu vou dar dois cliques de novo. Vamos consertar aqui. Nome, endereço, número. Deixa eu colocar aqui depois. Caixa. Underline. Bairro, no meu caso. Bairro, ponto, back color, igual. Então repara que eu coloquei todos os códigos iguais. Por isso ficou todo azul. Eu tenho que colocar o código da cor branca. Então deixa eu pegar aqui o código da cor branca. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vou selecionar que esse aqui é o código da cor branca. Ctrl C para copiar. Vou clicar aqui. Ctrl V. Ah, agora ficou diferente o número, o código. Realmente esse aqui agora é cor branca. Cor branca. Então deixa eu copiar esse código para os outros que está errado. Ctrl C. O nome tem que ficar azul. O resto tem que ficar branco. Então vou colar aqui. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Beleza. Então vamos testar de novo. F5. Agora sim. Só essa caixa ficou azul e as outras eu mandei branco. Então por que eu coloquei todas as caixas? Para não acontecer de eu clicar aqui e mudar a cor no momento. Mas vamos lá. Então eu falei que a caixa não vai ficar azul e as outras irão ficar brancas. Vamos fazer a mesma coisa agora para as outras caixas? Vamos pegar agora o endereço. Então eu vou dar dois cliques aqui na caixa nome. Vou aproveitar esse código. Vou selecionar ele. Ctrl C. Para copiar. Vou fechar aqui. Agora vamos fazer para o endereço. Dois cliques. Lembra que aqui não é change. Aqui é enter. Então eu posso clicar aqui. Procurar enter. Ou substituir o change por enter também. Vou substituir aqui. Enter. Pronto. Deixa eu rolar aqui na tela. Beleza. Então a caixa endereço. Enter. Vou dar Ctrl V para colar aqui o nosso código. O que eu quero agora? Quando eu clicar na caixa endereço. Ela tem que ficar azul. Então vamos pegar o código azul. Que é esse aqui. Ctrl C. Cadê? Caixa endereço. Então eu vou selecionar a caixa endereço aqui. Ctrl V. Pronto. Então eu já defini. Aqui minha caixa endereço vai ficar com o back color azul. Está aqui o código azul. E as outras caixas? Nome, número, barra, cidade, estado. Tem que ficar com a cor branca. Então eu vou selecionar aqui a cor branca. Qualquer uma aqui. E colocar aqui no nome. Que o nome está com o código azul. Selecionar Ctrl V. Pronto. Então pronto. Só a caixa endereço vai ficar azul. Quando eu clicar no endereço. E as outras caixas vão ficar brancas. Ela está com o código branco. Vamos testar? F5. Está aqui. Normal. Quando eu clicar no endereço. Olha lá. Ela ficou azul. E as outras eu configurei para ficar branca. Então é a mesma coisa agora. Eu vou fazer para as outras caixas. Número, bairro, cidade. Basta ir trocando agora os códigos de cores. Então eu vou fechar. Então eu vou lá no número. Dois cliques. Vou trocar aqui para Enter. No lugar de change. Dar Ctrl V aqui para colar. Ah, eu copiei o último aqui. Deixa eu apagar aqui. Tem que copiar de novo. Deixa eu copiar de novo aqui. Onde está o código. Aqui, aproveitar. Esse aqui já está pronto. Ctrl C. Pronto. Caixa número aqui. Ctrl V. Muito cuidado para não colar no lugar errado. Isso é normal. Beleza. Então vamos lá. Quando o custo estiver então na minha caixa número. Só a caixa número vai ficar azul. Deixa eu pegar o código do azul. Copiar. Ctrl C. Caixa número aqui. Está com o código da cor branca. Então eu vou selecionar Ctrl V. Vou substituir. E a caixa número eu não quero que fique azul. Quero que fique branca. Quando eu clicar na caixa número. Então eu vou selecionar. Qualquer código que fique com a cor branca. Ctrl C. E vou colar aqui. Ctrl V. Pronto. Cor branca. Então vamos ver. Quando eu clicar na minha caixa número. Ou colocar o custo lá dentro. Somente a minha caixa número. Está aqui. Vai ficar com a cor azul. Olha o código azul aqui. E as outras todas estão com o código branco. Então eu vou dar F5. Então aqui. Endereço ficou azul. As outras ficaram em branco. Número ficou azul. As outras ficaram em branco. Então eu não vou fazer o restante não. O restante é com vocês. E aqui é o mesmo raciocínio. Então vamos continuar aí a nossa aula. Então eu vou fechar aqui. Para voltar. Aí vocês terminam o restante. Outra coisa que eu implementei lá na minha aula 8. Que eu mostrei lá na prévia. Nós vamos ver como que faz para colocar uma imagem nos botões aqui. No meu caso lá eu mudei até os botões de lugar. Coloquei do lado direito. Enfim. Você pode organizar do jeito que você achar melhor. Então como que eu faço para colocar aqui uma imagem no meu botão. Primeiro. Você vai na internet. E pesquisa aí alguma imagem que você deseja. Então eu vou abrir aqui a minha internet. Aí você vai lá no Google. Pesquisa uma imagem que você queira usar ali. Desculpa aí. Bom. Então eu abri aqui a internet. Então eu vou pesquisar aqui alguma imagem. Então eu vou pesquisar por exemplo aqui. Salvar. Vou dar enter. E vou clicar imagens. Para aparecer imagens. Vou pesquisar. Icones. Não é melhor. Icones. Salvar. Enter. Pronto. Então ele vai me dar aqui. No Google. Aqui vários ícones. Tem aqui. Tem um monte aqui. Deixa eu pegar um aqui para usar como salvar. Olha o monte que tem aqui. Vamos supor que o meu botão salvar. Eu quero que seja esse daqui como exemplo. Então eu vou clicar nele. Beleza. Só que se vocês repararem ele está muito grande. Não vai nem caber lá no botão. Então é bom diminuir o tamanho. Para diminuir vocês utilizem algum programa de edição de imagem. Photoshop por exemplo. Ah professor mas não tem o Photoshop. Então eu vou mostrar aqui. Já que não são todos que tem o Photoshop. O Photoshop Online. Que é uma mão na roda. Então eu vou abrir aqui o Photoshop Online. Vou abrir aqui uma nova guia aqui. Uma nova aba. O site do Photoshop Online. Esse aqui. www.pixelr.com Enter. Na tela que irá aparecer. Basta clicar aqui nessa borboleta aqui. Pixel R Editor. Agora eu quero abrir aquela imagem que está lá no Google. Então eu vou clicar aqui na aba aqui do Google. Clicar com o botão direito da imagem. Copiar o URL da imagem. Cliquei. Pronto. Mandei copiar o URL. O que é o URL? É o endereço dela aqui. Vou voltar aqui para o meu foto editor online. Que é o meu Photoshop. E vou clicar. Abrir imagem de URL. Especifica o URL de uma imagem a obter. Então eu vou clicar. Vou dar Ctrl V. Para ele colar. E vou dar OK. Aí progresso aqui. Pronto. Carregou a minha imagem. Vou maximizar aqui para ficar melhor. Então como vocês estão vendo. Está muito grande isso aqui. Primeiro eu vou tirar esse fundo branco. Você já pensou em colocar lá e ficar esse fundo branco? No Photoshop online é fácil tirar esse fundo branco aqui. Basta vir nesse botãozinho que parece uma varinha mágica. Ferramenta varinha. E clicar nela. E clicar na parte branca. Que ele vai selecionar toda a área que tem a mesma cor. No caso aqui branco. Selecionou aqui tudo. E apertar Delete. Ah não. Antes de apertar Delete para apagar. Porque ele não apagou. Repara que você tem aqui. Camadas. Está trancada a minha camada. Eu não consigo apagar esse fundo. Caso essa tela Camadas não apareça. Vou até fechar aqui para vocês verem. Você vai aqui em visualizar. E clica na opção Camadas. Aí aparece aqui. Clica duas vezes nesse cadeado. Para destrancar a camada. Vou dar dois cliques. Aparece um V. Agora eu posso apertar Delete. Pronto. Apagou aquele fundo ali. Para tirar essa seleção. Você aperta Ctrl D. D de dado. Pronto. Ou vai aqui no menu Editar. E tem a opção aqui. Cancelar Seleção. Está aqui o atalho. Ctrl D. Beleza. Como eu falei. Está enorme esse botão aqui. Vamos trocar o tamanho dele. Então vai vir aqui. Imagem. Tamanho da imagem. Olha o tamanho dele. 256 pixels. Não vai caber nem dentro do botão lá. Então vou colocar um tamanho menor aqui. Vou selecionar aqui dentro. Vou colocar 20. Ele automaticamente troca a altura. Vou dar OK. Olha lá. Ficou pequenininho. Só para a gente fazer um teste. Agora você salva no seu computador. Então você vem cá em arquivo. Salvar. Título aqui. Vou colocar outro título. Botão. Botão. Salvar. Formato aqui não pode ser JPEG. Que lá o Excel não vai reconhecer. Formato você vai colocar BMP. Então cuidado. Escolhe o formato certo. OK. E aqui você escolhe em que local você quer salvar. Qualquer lugar. Desde que você ache. Então eu vou salvar aqui dentro da minha pasta imagens mesmo. Está aqui o nome. O botão salvar. Vou clicar salvar. Beleza. Já salvei. Deixa eu voltar então aqui para o nosso Excel. Beleza. Deixa eu dar aqui o Alt F11. Para a gente rever o nosso código. Está aqui na minha tela. Então como que eu troco agora. Coloca aquele ícone que eu salvei aqui no salvar. No botão salvar. Clica no botão salvar. Aí você vai descer aqui. Na parte de propriedades. Até achar a opção. Cadê aqui. Picture. Essa aqui. Então opção Picture para você colocar uma imagem. Então como está nenhum. Está sem nenhuma imagem. Passa a clicar nesse quadradinho. Com três bolinhas. E aqui você localiza a sua imagem. Então eu vou clicar aqui na setinha. Vou lá em bibliotecas. No meu caso. Imagem. Dois cliques. E está aqui a minha imagem. Botão salvar. Vou dar abrir. Pronto. Então ele colocou aqui. Eu vou até aumentar o tamanho desse botão. Para a gente ver o que está acontecendo aqui. Tá. Aí fica melhor para você entender. Deixa eu puxar aqui para o meio. Pois eu arrumo. Então repara que ele colocou aqui o meu botão salvar. Depois você escolhe uma imagem melhor. Eu peguei qualquer uma. Continuando aqui nas minhas propriedades. Repare que o botão salva em cima. E a palavra ficou embaixo. Como que eu mudo isso? Deixa eu aumentar um pouco aqui na área. Selecionar o botão salvar. Não esqueça. Aqui nas propriedades. Você tem o Picture. Que é a imagem. E tem a opção Picture Position. Ou seja. A posição da figura. Tá. Da imagem. Então se você clicar aqui na setinha. Tem vários códigos. 0, 1, 2 e assim por diante. Então vamos ver o primeiro aqui. O primeiro é FM Picture Position Left Top. Então o que é Left em inglês? Left é esquerda. Top é o que? É em cima. Vai ficar do lado esquerdo mais em cima. Vou clicar aqui no 0. Tá. Então ele ficou do lado esquerdo mais o que? Para cima. Vou clicar de novo. Vou pegar agora aqui por exemplo. O 3 aqui. FM Picture Position Right To. Então ele ficou do lado direito. Então basta você ir clicando nas opções. Que você já vai observando que o efeito na hora. Então vou descer aqui. Vou pegar outra. Vou pegar aqui por exemplo. 9. Vamos ver o que vai dar na 9. A 9 ficou debaixo da palavra. Então basta você escolher e dar a forma que você achar melhor. Tá. Então vou fazer aqui. Vou pegar por exemplo aqui. Deixa eu ver aqui o número 1. Não. É. Pode ser o número 1. Vou diminuir aqui a minha caixa. Para ficar igual as outras aqui. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui por cima. Só para ter uma noção aqui de tamanho. Beleza. Então tá lá. Muito simples então de colocar o ícone. Basta fazer esse procedimento. Aí vocês fazem a mesma coisa para os outros botões. Eu não vou fazer aqui para todos não. Que é o mesmo raciocínio. Tá. Tô lembrando que você pode usar Photoshop. Ou usar qualquer outro aí. Programa que você tiver de edição de imagem. Ou também você pode ir lá no Google e pesquisar lá. Ícones para botões. Você vai achar também isso para poder baixar no seu computador. Então só lembrando lá que tem que ser a extensão lá BMP. Ok. Aproveitando que isso seja aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui como que trabalha aqui com os alinhamentos aqui dos botões. Que eu acho que eu não mostrei ainda para vocês. Tá. Por exemplo. Eu tenho esse botão aqui. Vamos supor que esse aqui está aqui. E esse aqui está aqui. Tá vendo. Está tudo desalinhado. Como que eu faço para alinhar sem ficar arrastando aqui o mouse. Então você vem aqui em uma área vazia. Clica e segura e arrasta. Vai aparecer esse retângulo tracejado. Então vai puxando até esse retângulo tracejado. Encostar em todos os botões. Encostou. Solta. Selecionei todos os botões. Então eu quero que esses botões fiquem alinhados aqui na parte superior. Então eu vou clicar com o botão direito. Em cima de qualquer um dos botões selecionados. Alinhar. O que eu vou escolher aqui? Superior. Pronto. Ficaram todos alinhados aqui em cima. Vou clicar aqui para tirar a seleção. Tá. A mesma coisa você pode fazer assim. Deixa eu aumentar aqui para o lado. Deixa eu só aumentar a minha tela. Deixa eu fechar a minha caixa de ferramentas. Você pode fazer assim também. Eu vou colocar aqui como exemplo. Aqui. 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 Pronto. Fiz uma escadinha aqui. Quero colocar todos esses botões aqui alinhados à esquerda. Nesse caso aqui não adianta eu clicar em uma área vazia e puxar. Porque ele vai pegar os botões e vai pegar as caixas aqui. Então eu vou clicar aqui no primeiro. Segurar a tecla Ctrl e clicar nos outros. Ele já vai selecionando também com a tecla Ctrl. É uma outra forma de selecionar. Botão direito em qualquer um. Alinhar. O que eu vou escolher agora? Esquerda. Pronto. Ele alinhou todos os botões do lado esquerdo. Só o espaçamento aqui. Ele não faz automaticamente. Você pode clicar fora aqui e depois puxar. Para mexer aqui no espaçamento. Vou colocar certinho não. Só para vocês verem. Tá. Outra coisa que é legal aqui. Nessa parte de alinhamento. Que está no mesmo local. Vou puxar aqui. Então repara aqui que eu vou deixar os botões com tamanhos diferentes. Eu quero todos os botões com o mesmo tamanho. Então eu vou clicar em cada um segurando o Ctrl. Botão direito. Tem que criar o mesmo tamanho. Largura. Aqui vai deixar todos com a mesma largura. Aqui vai deixar todos o que? Com a mesma altura. E ambos ele vai deixar todos o que? Com a mesma largura e altura ao mesmo tempo. Então eu vou colocar só largura. Pronto. Todas as caixas agora. Todos os botões agora. Tem a mesma largura. Só não está alinhado. Então botão direito. Alinhar. A esquerda. Pronto. Beleza. Então esse aqui é um recurso interessante. Vocês utilizaram. Agiliza aí o processo. Então eu vou clicar fora. Vou puxar aqui o salvar para cá. O novo para cá. Excluir aqui. Fechar aqui. Pronto. Vou deixar certinho. Não se deixem. Vocês fazem certinho aí. Ok. Então já vimos aí como colocar um ícone, né? Nosso botão aí. Usando a propriedade lá. Picture. Então vamos continuar aí. Ah, como que eu apago o ícone? Às vezes a pessoa colocou. Colocou no lugar errado. Para não ter que apagar o botão todo, né? Você vai perder todo o seu código. Vou clicar no botão salvar. Vou procurar de novo aqui. Picture. Clico. Para tirar esse ícone, basta selecionar o que está aqui dentro e deletar. Pronto. Clico aqui fora para confirmar. Ele já tira lá o nosso símbolo lá. Outra coisa que eu mostrei para vocês lá na prévia, como que eu coloco um código para ninguém ver, coloco uma senha para ninguém ver o meu código, tá? Porque vamos supor que a pessoa descobriu a senha da minha planilha. Se ela descobriu a senha da minha planilha, ela vai dar Alt F11, ela vai ter acesso aqui a todos os meus códigos, mas eu não quero. Caso ela descubra a senha da planilha, mas o código ela não vai ver, tá? Tem como eu bloquear isso aqui. Como que eu faço para bloquear, então, o acesso aos códigos por meio de uma senha? Então, do lado esquerdo aqui, no projeto VBA Projet, você vai procurar aqui, VBA Projet, no meu caso aqui está a aula 7, que vai estar o nome do seu arquivo. Você vai clicar aqui com o botão direito em VBA Projet, e depois vai clicar em propriedades VBA Projet. Clicou, você vai clicar na opção Proteção, Bloquear Projet para Exibição, e coloca aqui a senha que você quer. Vou colocar 123, clicar aqui 123 para confirmar. Então, agora, somente quem souber a senha que vai o quê? Ver o meu código. Ok. Vou fechar aqui para testar, fechar aqui. Então, eu estou aqui na aula 7, vou fechar, vai perguntar se deseja salvar as alterações, né? Então, eu vou clicar em salvar. Assim que eu posso fechar, que isso aqui é da... que eu já tinha gravado aqui. Bom, deixa aberto isso aqui, deixa eu abrir aqui meu arquivo de novo, ó. Arquivo, é... vou pegar aqui nos recentes, que é a aula 7. Na verdade, é a aula 8, mas tudo bem. Abriu, então, eu vou clicar na parte azul e colocar assim, 1, 2, 3, ok. Voltei na minha planilha. Vou dar o Alt F11. Agora, eu quero ver lá o código. Então, eu tenho aqui, ó, a aula 7 que eu estou mexendo, porque eu estou com outro arquivo aberto aqui. Vou clicar no mais. Quando eu clicar no mais, ó, ele pede a senha. 1, 2, 3, ok. Somente com a senha que eu vou ter acesso, ó. Os meus formulários estão tudo aqui, ó. Cadastro, dois cliques. Se a pessoa não souber a senha, ela não tem acesso a esses dados. Bom, continuando aí, outra coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Toda vez que eu mandar lá salvar alguma coisa na minha planilha, eu mandar excluir, quando eu fechar o Excel, ele vai perguntar se eu quero salvar a alteração, porque eu fiz modificação na minha planilha. Então, eu quero implementar aqui um comando que ele já salva para mim automaticamente. Eu não quero que ele fique, o quê? Me perguntando. Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Vou abrir aqui o nosso cadastro, dois cliques, F5. Vou salvar alguém aqui. Então, eu vou digitar qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, no estado. Vou clicar salvar. Beleza, ó, dados gravados com sucesso. Ok. Então, quer dizer que eu gravei um dado na minha planilha. E isso que eu gravei não foi salvo, tá? Então, eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Quando eu fechar tudo, ele vai perguntar, deseja salvar? Lembrando que o meu arquivo chama aula 7, apesar que eu estou na aula 8. Então, eu vou fechar. Ele vai perguntar, ó, deseja salvar as alterações? Eu não quero que ele pergunte. Eu quero que quando eu for lá naquele botão salvar, além dele jogar os dados aqui na linha, ele já salva qualquer alteração feita na planilha. Então, eu vou cancelar aqui. Quando eu colocar o comando, ele não vai dar mais essa mensagem, porque ele já vai salvar antecipadamente para mim. Então, eu vou cancelar. Alt F11. Vou dar dois cliques no salvar. Vou no final aqui do código, do salvar. Beleza. Vou clicar aqui no final, vou dar um Enter. Colocar um comentário aqui, ó. Comando para salvar a planilha. Então, sempre comente o seu código, fica mais organizado. Então, qual que é o comando que salva? Então, eu coloco assim, ó, active, ctrl barra de espaço. Active workbook. Então, o que é o workbook? O workbook é pasta de trabalho, ou seja, é a minha planilha que eu salvei. Active quer dizer o quê? Ativa. Ele vai salvar a minha planilha que está ativa, no caso, o meu arquivo. Coloco o ponto save, que é salvar. Então, aqui, tive o workbook.save e ele salve a planilha que está ativa, ou seja, aquela que está aberta no momento. No meu caso, é a aula 7. Então, eu coloquei isso no botão salvar. Assim que ele jogar os dados lá na linha, ele já salva a minha planilha. Quando eu fechar o Excel, ele não pergunta mais se eu quero salvar as alterações. Vamos ver? F5. Vou jogar mais um dado na minha planilha aqui. Vou clicar salvar. Dados gravados com sucesso. Ele já gravou e já aplicou aquele comando, né? Active workbook.save. Ou seja, já salvou qualquer alteração. Vou fechar. Vou fechar. Quando eu fechar aqui o Excel, ele não vai perguntar se quer salvar a alteração. Porque ele já salvou. Não foi igual àquela hora. Vou fechar. Olha lá. Fechou. Apareceu essa planilha que é uma outra minha que já está aberta aqui, que é a aula 8. Mas, beleza. Arquivo. Vou pegar meus arquivos aqui recentes. Aula 7. Vou clicar na parte azul. 1, 2, 3. Ok. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa também lá no botão, na opção de excluir, né? Porque quando eu excluir alguma coisa aqui, eu tenho que salvar essa alteração. Então, eu vou dar o Alt F11. Vou vir aqui na minha aula 7. Aí, ele pedindo a senha lá. 1, 2, 3. Ok. Vou lá no mais no formulários. Cadastro dois cliques. Excluir dois cliques. Pronto. No excluir, eu quero a mesma coisa. Vou clicar aqui no final. Enter, apóstrofo, comando para salvar as alterações. Então, vamos lá. Aqui tive, control barra de espaço. Aqui tive o workbook, que é a minha planilha, ponto save, que eu quero salvar. Beleza. Então, quando eu escolhi alguma coisa, ele não salva alteração. A não ser que eu coloque lá, que tive o workbook, ponto save. Com isso, agora, quando eu fechar o Excel, ele não pergunte se quer salvar. Ele já vai salvando tudo o que eu faço. Outra coisa que eu mostrei lá na prévia, é como que deixa a minha planilha em ordem alfabética. Então, vamos ver como fazer isso. Bom, para eu deixar, então, os dados em ordem alfabética, nós vamos aprender aqui um recurso chamado de gravação de macro. A maioria dos comandos que eu passei para vocês, tem como você saber, sem precisar de pesquisar na internet, utilizando o recurso chamado de macro. A macro, essa gravação de macro, ela grava tudo o que você faz no computador e vai mostrando os respectivos códigos. Para vocês entenderem melhor, vamos fazer aqui um teste aqui. Então, deixa eu abrir aqui a nossa planilha, no meu caso, que é a aula 7. Eu tenho, por exemplo, aqui, nome. Eu quero saber qual que é o código para colocar nome em negrito. Ah, mas não quer pesquisar na internet. Então, essa dica que eu vou dar para vocês é uma dica de ouro. Então, a maioria dos comandos que você não sabe, os códigos, você pode descobrir através de uma macro. Não todos os comandos, mas alguns sim. Então, vamos ver aqui. Então, eu quero saber qual que é o código que coloca a palavra nome, por exemplo, em negrito. Então, basta eu mandar gravar uma macro. Então, você vai vir aqui na guia desenvolvedor. Vai vir aqui gravar macro. Aqui você coloca o quê? Um nome para a sua macro. Então, eu vou colocar o nome aqui de negrito. Pode ser o nome que você quiser, só não pode ter espaço. Você pode criar também aqui uma tecla de atalho para poder executar essa macro. Eu vou criar uma tecla de atalho aqui chamada de N. Aí, o que ele fez? Para eu chamar essa gravação que eu estou fazendo, eu vou ter que apertar Ctrl, Shift e o N. Ele me deu aqui o atalho. Você pode colocar uma descrição, ou seja, do que essa macro irá fazer. No caso, eu não vou colocar. Vou dar OK. Então, agora, muito cuidado. Tudo o que você fizer agora, ele está gravando. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar na célula A1. Cliquei. Vou vir na página inicial e vou colocar negrito. Ele gravou todos esses passos que eu fiz. Cliquei na célula e coloquei depois negrito. Vamos parar a gravação que ele está gravando. Então, eu vou no desenvolvedor. Parar a gravação. Parou. Então, deixa eu tirar esse negrito aqui que eu coloquei. Já parei a gravação. Página inicial. Tirei o negrito. Vamos executar agora a macro. Para executar, eu posso usar a minha tecla de atalho. Então, eu vou executar aqui, Ctrl, Shift, N. Pronto. Ele foi lá e colocou negrito. Ele executou os mesmos passos que eu fiz. Ou, deixa eu tirar o negrito. Vou no desenvolvedor. Clique aqui, Macros, que ele vai te dar a relação de todas as marcas que você tem. Ou, como diz aqui na mensagem, que é Alt mais F8, que é o atalho. Então, eu vou clicar Macros. Eu já tenho uma outra aqui. Eu quero essa aqui, Negrito, que é o nome que eu dei. E vou mandar executar. Ele executou a macro. O que ele fez? Colocou Negrito. Foi o que eu pedi. Então, a macro, ela gravou todos os procedimentos. Se eu tivesse colocado aqui, Negrito e tal, ela vai gravando todas as ações que eu fiz. Vamos gravar mais um, para vocês entenderem melhor. E depois, nós vamos ver qual o código que ela gerou automaticamente, após a gravação da macro. Então, eu vou lá na guia desenvolvedor. Gravar macro. Vou gravar mais um aqui. Vou chamar de teste. Vou colocar aqui uma tecla de atalho. Vou colocar T. Ele está falando. Vai ser Ctrl Shift mais a letra T. Você tem que olhar aqui a tecla de atalho. Então, eu vou dar OK. Então, eu vou gravar a seguinte macro. Já está gravando aqui. Eu vou clicar aqui no nome. Cliquei no nome. Página inicial. Vou colocar a cor vermelha. Ele já gravou esse procedimento aqui. Vou clicar no endereço. Vou colocar sublinhado. Beleza. Vou selecionar aqui tudo. Essa área toda. Vou vir aqui e colocar uma borda em tudo. Todas as bordas. Vou clicar na célula B8. Então, ele vai gravar que eu cliquei na célula B8. Tá bom. Tudo que você for fazer aqui, você vai ver que ele vai gravando. Vamos parar. Desenvolvedor. Parar a gravação. Deixa eu limpar agora essa formatação que eu fiz aqui. Então, eu vou selecionar tudo aqui. Página inicial. Vou aqui na borrachinha aqui. Limpar formatos. Não limpar tudo. Você não vai apagar todos os seus dados. Só a formatação. Pronto. Limpei toda a formatação que estava nessa planilha aqui. Vamos executar a macro agora? Então, você vai no desenvolvedor. Macros. Aqui, ó. Teste. Ctrl, Shift, T. Que foi o atalho que eu coloquei. Como que eu vejo o atalho? Ah, eu esqueci qual que é o atalho aqui. Opções. Ele te dá aqui, ó. Ctrl, Shift, T. Como eu já estou nessa tela, eu não vou dar Ctrl, Shift, T. Já vou mandar executar. Então, ele vai executar tudo que eu fiz. Ou seja, ele vai pegar nome, colocar vermelho, colocar sublinhar endereço, colocar bordo. E depois, na célula, acho que é b8. Então, eu vou mandar executar. Pronto. Repara que ele fez tudo de novo. Trocou a cor sublinhou e parou na célula b8. Como que eu faço para ver agora o código gerado por essa macro? Então, a interação da macro é isso. Ele grava e te mostra qual que é o código. Aqueles códigos que nós estamos fazendo. Não todos. Mas tem alguns que vocês conseguem descobrir sem precisar de fazer pesquisa na internet. Então, eu vou voltar na nossa tela lá, né? Alt F11. Onde que fica esse código que ele criou para nós? Se você descer aqui, na janela Projetos, VBA, Project, mais embaixo que tem uma pastinha chamada Módulos. Ele só vai criar essa pastinha quando você faz a gravação de macros. Clica no Mais. Aí, ele criou aqui o Módulo 1. Ou pode ter criado o Módulo 2. Depende de quantas gravações você fez. Clica. Dois cliques. Pronto. Então, ele vai mostrar aqui. Está vendo aqui? Subnegrito, que foi a primeira macro que eu fiz. Está vendo? Ele te mostrou aqui. O que eu coloquei na macro negrito? Eu coloquei range A1.select. Então, eu já sei que quando eu quiser selecionar uma célula por código, é esse o comando. Então, ele vai selecionar. Range se refere a célula. A que célula? A1. E eu não coloquei naquela hora a palavra nome negrito? Qual o comando que coloca negrito? Esse aqui. Select. Ou seja, ele pega a célula que está selecionada. Eu vou trabalhar aqui com fonte bold, que é negrito em inglês. E true quer dizer verdadeiro. Ou seja, ele vai colocar o quê? Negrito. Se eu colocar aqui falso, ele não vai colocar negrito. Vamos ver a macro teste que nós acabamos de fazer aqui. Aquela que colocou vermelho, sobrinhou. Então, está aqui. O que ele fez aqui? Range A1. Ele selecionou a célula o quê? A1. Aí, ele criou esse comando aqui. WIFT, WITCH. Que termina o quê? Com end WITCH. É igual o IF lá. Começa com IF e termina com end IF. O WITCH é a mesma coisa. Ele tem esse conjunto aqui. Esse PARK. Então, o que ele fez aqui? WITCH significa COM. Então, com a seleção, ele vai mexer na fonte. Ou seja, ele mexeu o quê? Na cor. E colocou um outro comando aqui, que agora não vem ao caso. Depois, o que ele fez? Selecionou a célula B1 aqui. Select o quê? B1. Enfim, ele vai te mostrando aqui todos os códigos que ele gerou quando eu fui trabalhando o quê? Com Excel. Então, tem alguns códigos que eu não vou entrar em detalhe, porque não faço parte dessa aula. Então, por que eu estou mostrando isso? Eu não quero classificar minha planilha alfabética? Ah, mas que código eu vou usar? Então, eu vou gravar aqui uma macro, eu classificando minha planilha, ele vai gerar o código. Aí, basta eu aproveitar esse código. Aí, eu não preciso pesquisar como que classifica. Eu já aproveito o próprio código. Então, vamos ver como que faz isso? Se quiser apagar esse módulo, pode apagar. Diz que foi só para fazer teste. Botão direito em cima aqui do módulo. Remover módulo. Você deseja exportar o módulo U antes de removê-lo? Não. Exportar e fazer uma cópia dele. Não. Pronto. Apaguei o módulo. Automaticamente, apaguei as minhas macros. Tá? Então, eu vou fechar aqui. Então, vamos lá, hein? Eu quero gravar agora, eu colocando isso aqui em ordem alfabética. Com isso, ele vai gerar o código que coloque em ordem alfabética. Aí, basta eu adaptar isso ao meu programa. Tá? Então, vamos começar a gravação que vai deixar essa planilha em ordem alfabética. Onde ele irá gerar o código. E esse código, nós vamos aplicar depois lá na nossa planilha. Tá? Então, vamos lá, no desenvolvedor aqui. Gravar macro. Vou dar o nome de ordenar. Pode ser qualquer nome. Não vou colocar atalho. Ok. Então, cuidado que a partir desse momento ele está gravando. Se você fizer uma coisa errada, você tem que parar a gravação e começar tudo de novo. Porque senão ele vai gravar o erro também. Tá? Então, como eu quero classificar a ordem alfabética, eu vou pegar aqui, ó. De menos a linha número 1. Vou pegar todos os meus dados aqui, até estado. De menos a linha 1. Vou vir aqui no página inicial. Vou vir em classificar. Classificar de A a Z. Que é em ordem alfabética. Pronto. Repara que todos os meus dados estão o quê? Em ordem alfabética. Tá? Vou clicar aqui em qualquer célula só para tirar a seleção. Então, ele acabou de gravar isso aqui. Vamos ver, então, o código que ele gerou para deixar a minha planilha em ordem alfabética. Então, vamos lá no desenvolvedor. Parar a gravação. Ele parou de gravar. Vamos ver o código agora? Então, eu vou dar Alt F11. Vamos lá na opção módulo, né? Descer aqui, ó. Módulo. Módulo 1, 2 cliques. Tá aqui. Ele criou aqui, ó. Subordenar, que foi o nome que eu dei. Então, repara aqui, ó. Que ele me deu aqui todos os comandos que permitem o quê? É... Organizar a minha planilha em ordem alfabética. Basta eu aproveitar esse código agora dentro do meu programa. Então, ele te deu aqui, ó. Todos os comandos aqui, ó. Tá? Então, vamos aproveitar esse código. Como que eu aproveito ele? Ele já me deu tudinho aqui, ó. Praticamente pronto. Só vai ter um probleminha aqui que eu vou falar qual que é. Tá? Então, eu sei que esse módulo que ele criou chama Ordenar. Como que eu faço para chamar esse módulo lá no meu programa? Para ele executar todas essas linhas aqui que permitem a classificação. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vou fechar aqui, nesse X aqui de baixo, que não no de cima, para não fechar tudo. Então, nós vamos criar aqui o botão... Melhor, botão não. Eu quero que quando eu salvar, eu quero que ele executa aquele módulo chamado Ordenar. Tá? Então, eu vou dar dois cliques no salvar. Vou lá no final. Clicar aqui no final e dar Enter. Então, eu vou colocar um comentário aqui, né? É classificar comando para classificar a planilha. Os nomes em ordem alfabética. Eu já sei o que eu vou colocar o comando. Então, nós vimos que o comando é aquele todo que estava lá no módulo lá. Eu poderia simplesmente pegar aquele comando, copiar e colar aqui. Mas eu não quero. Basta eu colocar o nome do módulo, que ele já vai lá e puxa automaticamente. Como o módulo chama Ordenar, então eu vou colocar Ordenar. Pronto. Então, depois que ele salvar a minha planilha aqui, ele o que vai fazer? Ele vai ordenar, ele vai colocar tudo em ordem alfabética. Então, o ideal aqui é que esse ActiveBook.save fique no final, né? Porque depois que ele ordenar, ele colocar na alfabética, ele vai fazer mais uma alteração na minha planilha. E essa alteração não ficará salva. Então, eu vou só inverter aqui, selecionar e puxar isso aqui para baixo. Deixa ali antes. Isso. Então, ele vai classificar em ordem alfabética, porque ele vai chamar, ou seja, ele vai puxar aqui o quê? Meu módulo Ordenar. Então, quando o Excel lê a palavra Ordenar, o que ele faz? É como se ele viesse aqui no módulo, desse dois cliques e executasse todo esse comando aqui que ordena, que deixa em ordem alfabética. Vamos ver se vai funcionar? Deixa eu atrapalhar minha planilha lá, porque ela já está em ordem alfabética, né? Para a gente poder testar. Então, eu vou até fechar isso aqui. Como está em ordem alfabética, deixa eu mudar só o nome aqui. Vou colocar Ana. Pronto. Então, quando eu mandar classificar, a Ana tem que ir lá para cima, hein? Então, eu vou dar a Otf11. Lembrando que eu estou chamando aqui o Ordenar dentro do Salvar. Aqui, ó. Cadastro dois cliques. Salvar dois cliques. Lá no final, eu estou mandando ele chamar o meu Ordenar. Aqui, ó. Ele vai chamar o Ordenar. Ele vai vir aqui no módulo aqui e executar todos os comandos que vai lá e ordena a minha planilha. Então, repara que eu não estou nem preocupando o que significa cada comando desse. Eu sei que esse comando permite o quê? Classificar a minha planilha. Então, vamos ver na prática. Vou dar o F5. Deixa eu aplicar aqui e redefinir, que não quer executar. F5. Vou agora fazer o seguinte. Vou acrescentar aqui mais um nome, tá? Então, vou acrescentar um nome que eu já tenho na Ana, né? Deixa eu ver aqui o nome Carlos. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Beleza. Não ficou tudo azul porque eu não fiz o código completo, né? Vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, então, na linha 6, ele vai acrescentar o nome Carlos. Só que aí vai ter um problema. Quando eu gravei a minha máquina, eu gravei a minha seleção até que linha? Até a linha 5. Vamos ver se ele vai pegar o Carlos ou não, tá? Então, ele vai gravar o Carlos, ó. Salvar. Ó, já gravou o Carlos. E vou dar OK. Quando eu dar OK, como eu coloquei lá no final, lá, ordenar, ele vai executar aquela máquina que eu ordeno a minha planilha. Então, eu vou dar OK. Pronto. Quando eu dei OK, ele ordenou em partes, né? Vou até fechar aqui para vocês verem. Deixa eu vir aqui na minha planilha, que no caso é a aula 7. O que ele fez? Repare que o Ana estava embaixo, ele foi para cima. Mas o Carlos não foi. Porque quando eu mandei gravar a máquina, eu peguei somente o quê? E esse conjunto que disseram? Eu não peguei a linha 6. Então, agora, nós temos que pegar aquele código, né? E fazer uma alteração nele, para ele pegar todas as linhas. Porque a máquina, ela vai fazer somente até a linha 5, que é até onde eu gravei, tá? Vamos debugar o código para poder entender isso melhor? Se eu cadastrar mais uma pessoa aqui, ele só vai classificar aqui da linha 2 até a linha 5, porque na minha macro, né? Eu gravei só até essa linha. Então, vamos debugar aí para entender melhor. Alt F11. Vou lá no módulo, dois cliques. Está aqui meu módulo ordenar. Vou clicar aqui do lado para debugar. Deixa eu puxar aqui para o lado. Porque ele vai executar linha por linha aqui, ó. Ah, antes, vou... Deixa eu cadastrar mais alguém aqui, só para fazer teste. Vou colocar aqui... Deixa eu ver aqui. Mais um nome aqui. Patrícia. Patrícia, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Pronto. Repara que eu coloquei Patrícia, hein? Quando eu colocar em ordem alfabética, Carlos e Patrícia têm que subir. Mas não vai, porque na minha máquina ele gravou a classificação somente até a linha 5. Então, vamos ver lá na debulgação. Vou voltar aqui para o meu código. Então, já cliquei duas vezes em módulo. Já marquei aqui para debugar. Então, vamos debugar aí, ó. F8. Pronto. Ele vai executar linha por linha. Eu vou puxar aqui para o lado. Nem quero ler aqui, não. Vou só executar e ver o que ele vai fazer, ó. F8. Então, primeiro aqui, ó. Já dá para saber. Ele vai selecionar de A2 até A5. Olha lá. Selecionou de A2 até A5. Por isso que Carlos e Patrícia não vão classificar, porque não entrou na seleção. Tá? Mas tudo bem. Vou dar F8 de novo, F8 de novo. Agora ele vai para esse comando aqui, ó. Com a célula de A2 até F5, ele vai classificar. Tá? Então, eu vou dar F8. Repara que ainda não classificou em ordem alfabética. F8, F8, F8. O Apli aqui é para aplicar, tá? A classificação. F8. Pronto. Ele aplicou a classificação. Mas como já estava classificado aqui, não deu nada. Ficou a mesma coisa. F8 e ele vai selecionar A7. Deixa eu mudar o nome aqui, porque aí vocês vão perceber melhor. Porque já estava classificado aqui. De bobeira aqui. Deixa eu mudar aqui o nome aqui. Vou colocar Ana aqui. E Denis aqui. Pronto. Qualquer jeito. Que agora vocês vão perceber que realmente vai classificar. Pronto. Deixa eu voltar na minha tela. Vamos debugar de novo. F8, F8. Selecionou de A2 até A5. F8. Então, ele pegou essa linha aqui, ó. F8. E vai pegar de A2 até F5. F8. Até agora, não classificou em ordem alfabética. Só quando chegar aqui no Apli, que ele vai aplicar a classificação. F8, 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 F8. Ó. Apli. F8. Pronto. Ficou tudo em ordem alfabética. Porém, o que? De A2 até F5. Então, como que eu vou resolver esse problema? Porque se eu cadastrar mais pessoas, vou ter que gravar uma outra macro. Aí, nós vamos criar aqui uma variável. Novamente, aquela variável lá, total registro. Qualquer nome que você quiser. Onde essa variável tem que guardar aqui quantas linhas já foram preenchidas. Aí, o que eu quero que eu faça? Eu não quero que ele classifique de A2 até F5. Eu quero que ele classifique de A2 até a última linha preenchida. E a gente aproveita essa variável para informar para ele. A última linha preenchida vai estar na variável total registro. Então, vamos criar essa variável, né? Que eu já expliquei em várias aulas, né? Várias vezes repete isso aí. Então, deixa eu clicar aqui no redefinir para parar de debugar. Então, eu vou criar aqui minha variável aqui no início aqui, ó. Essa variável vai pegar para mim quantas linhas já foram preenchidas. Então, eu vou colocar aqui, ó. Total de linhas. O nome que você quiser. Igual. O Worksheets, né? Esse comando nós já vimos várias vezes. Abre parênteses. Então, o Worksheets faz referência a uma planilha. Então, qual planilha que eu estou querendo? A minha planilha aqui, ó. Banco de dados. A planilha chama banco de dados. Banco de dados. Sem espaço, né? Que lá está sem espaço. Ponto. Usage. Range. Rows, né? Que são as linhas. Ponto. Cont. Já vimos esse comando aqui, então. Deixa eu diminuir aqui, só para ficar mais fácil de ver. Estou lendo de trás para frente. Então, ele vai contar quantas linhas foram usadas na minha planilha banco de dados. E vai guardar na variável total de linhas. Então, no momento, quantas linhas foram usadas aqui, ó. 7. Então, eu tenho que fazer esse 7 aqui, ó. Entrar aqui no lugar do 5. Porque aí ele vai pegar de A2. O que significa dois pontos? Até. Tá? No Excel, sempre dois pontos aqui significa até, quando se refere à célula. Então, ele vai pegar de A2 até F7, tá? Ou seja, no lugar do 5, eu tenho que colocar a variável total de linhas. Já que é ela que vai armazenar quantas linhas eu tenho preenchidas. Se eu não fizer isso, ele vai classificar sempre e somente até a linha 5. Então, como que eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar o 5, que eu não quero até a linha 5. Vou dar um espaço depois da aspas, ó. I comercial, que é o concatenar, que ele vai juntar total de linhas. Pronto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar de A2 até F. Quanto que vai valer total de linhas? No momento, vai valer 7. Então, ele vai pegar de A2 até F7. Quando eu cadastrar mais uma pessoa, o total de linhas vai armazenar 8. Então, ele vai pegar de A2 até F8. Vamos debulgar aqui para ver se vai funcionar, se está tudo certinho, se não vai dar nenhum erro. Então, vamos lá. Vou dar F8. Então, ele vai executar linha por linha, hein. Ele vai ter que classificar agora tudo, até a linha 7 em ordem alfabética. F8, F8. Já deu um erro. Então, geralmente, alguma digitação. Vamos ver aqui. Depurar. Worksheet, banco de dados. Usage. Aqui, ó. Digitei range errado. Está vendo? Errado aqui, ó. É range. Range. Opa. Use de... Não tem esse S aqui, né? Use range. Isso, range. F8. Beleza. Olha lá. Variável total de linhas. Olha quanto que ela está armazenando. Número 7. Já que eu tenho 7 linhas preenchidas. F8, 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 tá? F8. Então, repara agora que vai pegar de A2 até F. Quanto que vale o total de linhas? 7. Então, a função desse rio comercial é juntar o conteúdo dessa variável, que vale 7, com essa expressão aqui, ó. A2, 2.f. É como se tivesse o 7 aqui depois do F, tá? Então, eu vou dar F8. Beleza. Aqui não acontece nada na seleção, não, tá? Vamos continuar aqui, ó. F8, 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 F8. Agora ele vai aplicar isso aqui. De A2 até F7, ele vai classificar. Pronto. Repara que está tudo classificado. Ana, Carlos, Denis, Maria e Patrícia, que não estava antes, tá? Então, fazendo isso aí, o seu problema já está resolvido, ok? Vou cadastrar mais uma pessoa para a gente ver. Então, eu vou clicar aqui no redefinir. Consequentemente, a sua caixa localizada também vai ficar alfabética, já que os dados lá são puxados a partir daqui. Deixa eu cadastrar mais uma pessoa aqui, ó. Então, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, Amélia. Pronto. Vou encher só isso aqui. Vamos debugar o código. Então, F8, F8. Total de ninhas agora vai guardar quanto? 8. Olha lá, 8. F8, 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 F8. Agora, eu vou aplicar a classificação, hein? Então, ele vai classificar de onde até onde? É aqui que eu informo. De A2 até F, quanto vai o total de linhas? 8. Então, ele pega esse 8 junto com F, ele vai entender que é de F até... Ele vai entender que é até F8. Então, eu vou dar F8. Olha a classificação que a Amélia tem que subir. Olha lá, a Amélia subiu. Certo? F8. Então, está aí esse recurso de macro que é muito interessante para vocês estudarem, tá? Então, tenta gravar várias marcas. Vai vendo os códigos que ele gera. Usa o F8 para debugar que você vai aprendendo mais comandos com isso no Excel. Então, eu vou clicar aqui no redefinir para parar de debugar. Deixa eu desmarcar aqui, né? Dois cliques aqui na minha tela cadastro. F5. Vamos ver na planilha agora aqui, ó. Vou colocar mais uma aqui. Warland. Qualquer coisa. Beleza. Se eu clicar na setinha aqui, ó. Não tem Warland aqui ainda não. Warland vai ter que ficar depois de Patrícia, né? Então, eu vou clicar em salvar. Ó, dados gravados com sucesso. Beleza. Então, já foi o Warland aqui, ó. E repara aqui atrás que já está em ordem alfabética. E se eu clicar aqui, ó. O Warland aqui. Porque ele executou aquele modo meu ordenar que deixa em ordem alfabética. Deixa eu colocar mais um nome aqui. É Ana Clara. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Então, Ana Clara vai ter que vir aqui, né? Antes, depois de Amélia. Então, vamos ver aqui, ó. Salvar. Navados com sucesso. Aqui, ó. Ana. Depois vem o quê? Ana Clara. Quer dizer, depois de Ana, né? Tem ordem alfabética. E aqui também a mesma coisa, ó. Angélica, Ana, Ana Clara. Então, está aí o comando que faz aí, então. Vou deixar em ordem alfabética. E por último, agora, eu vou mostrar para vocês aí como que faz o botão imprimir, né? Ah, eu tenho isso salvo, quero imprimir agora. Tá? Então, vamos criar lá o nosso botão imprimir. Deixa eu fechar isso aqui. Puxar minha tela para cá. Então, eu vou criar aqui um botão chamado imprimir. Deixa eu pulsar isso aqui para cá. Está muito junto aqui. Então, eu vou fazer uma cópia desse botão aqui que já está pronto, ó. Só segurar o ctrl, clicar e arrastar, ó. Ele vai lá e faz uma cópia. Aqui, ó. Então, vamos trocar aqui o name, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, o name do botão aqui vai ser botão imprimir. Beleza. Não esquece de clicar no botão aqui para não trocar o nome do lugar errado. Então, lembra que o name é o nome que eu dou para o botão e esse nome é usado no código. Se eu quero trocar aqui para imprimir, aí já é o Capture, né? Então, vou colocar lá imprimir. Imprimir. Beleza. Vou colocar aqui um Accelerator, né? Que é a tecla de atalho que eu ensinei na última aula. Vou colocar I. Clicar aqui no imprimir, então ele subliou o I. Indicando se eu apertar Alt e I, é como se eu tivesse que clicar no botão e imprimir. Deixa eu diminuir aqui esses botões para ficar tudo do mesmo tamanho. Então, eu vou segurar o ctrl, clicar em cada um. Vou diminuir aqui o salvar. Automaticamente diminui todos, já que todos estão o quê? Selecionados, ó. Prontinho. Puxar para cá, para cá. Fechar que vai ser o último. Isso. Não vou deixar certo, não. Vocês fazem bonitinho. Diminuindo um pouco. Está aqui meu botão imprimir, tá? Antes de você fazer o código do botão imprimir, vou fechar aqui, você já pega e já formata a sua planilha, tá? Se quiser colocar centralizar, se quiser colocar a borda, já formata antes. Tem como fazer isso por meio de código? Tem. Só que nessa aula eu não irei mostrar, tá? Então, você já vem cá e formata. Deixa eu fazer aqui uma formatação qualquer. para quando você imprimir, já sai a formatação. Ou faz, igual eu disse lá, né? Cria uma macro você formatando, né? E coloca essa macro, esse módulo que vai ser criado, do botão imprimir. Quando você mandar imprimir, ele vai lá e formata a sua planilha. Fica uma dica para vocês fazerem como exercício, para vocês treinarem a macro. Então, deixa eu dar só uma formatada nessa planilha aqui. Vou colocar aqui a primeira linha aqui em negrito, vou centralizar, colocar aqui uma borda, né? Só para imprimir uma borda aqui, para não ficar sem nada. Pronto. Eu quero que imprime só desse jeito aqui na planilha. Então, fez a formatação, então vamos para o código lá. Out F11, dois cliques lá no imprimir. Bom, então vamos clicar duas vezes no botão imprimir. E aqui nós vamos fazer o código, está vendo aqui? Clique no botão imprimir. Que código eu vou colocar lá? Eu já tenho um código pronto aqui, não vou digitar não. Vou só colar ele aqui e vocês digitam. Pronto, já coloquei todo o código aqui. Então, vamos interpretar o código. Então, esse comando nós já vimos várias vezes. Então, antes de imprimir, o que vai fazer? Ele tem que selecionar a planilha, que é o worksheet, banco de dados. Porque é lá que estão os dados que serão impressos. Beleza. Então, ele vai selecionar a planilha banco de dados. Depois, unload cadastro. O que é o unload que nós já vimos? É fechar, descarregar. Ele vai fechar minha tela cadastro quando eu mandar imprimir. Ou seja, ele vai fechar essa tela. Porque se eu não mandar fechar, quando ele for visualizar a impressão, isso aqui vai tampar minha visualização de impressão. Por isso que eu vou colocar aquele comando para ele fechar essa tela. Senão ela vai ficar em cima do meu visualizar impressão. Então, eu vou dar dois cliques de novo no imprimir. Depois, o que eu vou colocar aqui? Application visible igual a true. Se eu não colocar isso aqui, eu não consigo visualizar a impressão. Porque lembra que lá atrás eu coloquei o application visible igual a falso, para ele ocultar o Excel? Como visualizar a impressão é um recurso do Excel, e o meu Excel vai estar oculto? Então, eu vou colocar a true para o Excel ficar visível. Depois, vem esse comando, que é o comando que vai abrir a tela de visualizar a impressão. Então, aqui, active window. Ou seja, com a tela ativa. Que tela? A do Excel. Select sheets. O que é sheet? Planilha. Select é selecionar. Quer dizer, com a planilha selecionada. Qual a planilha que eu selecionei? A planilha banco de dados. Ele vai dar um print preview. Então, o que é print? O que é print? É imprimir. Preview é você ter uma prévia. Ou seja, no caso que eu vou visualizar a impressão. Ele não vai pegar e simplesmente imprimir. Eu vou ter uma visualizar a impressão, eu ver se está tudo ok, e depois eu imprimo, para não gastar a folha à toa. Depois que ele visualizar a impressão, e eu mandar sair do visualizar a impressão, aí ele vai fazer o application visible igual a falso. Ou seja, ele vai ocultar de novo no Excel. Então, o application.visible.true é para o Excel reaparecer. E o application visible igual a falso é para ele poder ocultar o Excel. Depois que ele ocultar o Excel, na minha tela não vai aparecer nada. O que eu vou fazer? Cadastro.show. Ele vai mostrar a minha tela de cadastro. Então, vamos ver esse comando aqui em ação. Então, eu vou dar F5. Então, eu vou clicar em imprimir. Lembra que eu coloquei lá application.visible igual a true. Para ele poder mostrar o Excel. No meu caso, a gente está mostrando, porque eu já dei aquele código lá, 1, 2, 3. Melhor, eu vou até fechar aqui. Vou fechar aqui. Fechar. Deixa eu salvar a alteração aqui. Pronto. Esse aqui é o outro arquivo que estava aberto. Vou até fechar aqui para não confundir. Não salvar. Esse aqui eu vou salvar. Então, arquivo. Deixa eu abrir aqui minha aula 7. Apesar de não ser uma aula 8. Mas vamos lá. Aula 7. Abriu. Vou colocar minha senha. Generina. A senha 1, 2, 3. Ok. Beleza. Vou clicar agora em imprimir. Olha lá. Então, eu coloquei lá no nosso comando. Tá? Application.visible igual a true. Para quê? Para ele mostrar essa tela aqui do Excel. Você tem que mostrar. Com isso, agora, eu já estou vendo como que vai ser impresso. Aí, se você já sabe mexer com o Excel, né? Você pode configurar a página primeira aqui antes de imprimir, né? Definir aqui se vai imprimir paisagens, se vai imprimir retrato. Mexer aqui nas margens, cabeçalho e rodapé. Fazer toda a configuração de página normal aí. Escolher aqui o tamanho do papel que vai ser impresso. Né? E depois, se tiver tudo ok, você pode pegar e mandar o quê? Imprimir. No meu caso, eu não quero imprimir aqui. Vou fechar a visualização de impressão. Aí, lembra que lá no comando eu coloquei lá, né? Application.visible igual a quê? A falso. E para quê? Para ele ocultar o Excel. Porque na hora que eu fechar esse aqui, eu não quero que essa tela do Excel fique aparecendo. E eu coloquei também lá, né? Cadastro.show. Ele vai mostrar minha tela de novo de cadastro. Então, eu vou clicar aqui. Olha lá. Mostrou minha tela de cadastro. E ocultou a tela do Excel. Ok? Então, agora eu vou fechar aqui para ele voltar. Clicar aqui. Digitar minha senha. Um, dois, três. Ok. Bom, gente. Então, essa é a aula oito, né? Que eu mostrei lá na pré para vocês. Espero que vocês estejam aí gostando. Não esqueçam, tá? Tenho dúvida. Tentou fazer alguma coisa e não conseguiu. Pode mandar um e-mail que eu respondo. Eu respondo todo mundo. Todo mundo mandou e-mail e eu respondo. Às vezes, eu posso demorar um pouco porque eu recebo vários e-mails, né? Então, às vezes, não dá para responder em tempo hábil. Mas, lembrando, né? Para quem manda pergunta em referente a que eu estou ensinando. Porque, às vezes, chegam e-mails para mim pedindo outras coisas que eu não vou explicar nessa aula. Aí, fica difícil de explicar. Aí, na verdade, seria uma consultoria. Mas, se for dúvida em relação a essa aula, pode mandar e-mail que eu dou suporte. Já dei suporte para várias pessoas. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos, né? Se você está gostando, compartilhe isso na sua rede social, com seus amigos, né? Me ajude a divulgar este trabalho. Quanto mais vocês ajudarem, mais vídeos eu vou poder postar para vocês. Que vocês estarão me ajudando. E, consequentemente, também estaria ajudando vocês. É uma troca aí. Bom, antes de finalizar essa aula, eu gostaria de falar para vocês aqui sobre uma videoaula que eu vou fazer. Só que essa videoaula terá um custo, tá? Nessa videoaula, eu vou mostrar o que eu não mostrei nesse cadastro de clientes. Então, esse cadastro de clientes que eu mostrei, para quem nunca mexeu, eu acho que é muita coisa. Mas não é. Isso é pouca coisa. Dá para você fazer muitas coisas, o quê? Em um cadastro de clientes. Por exemplo, teve gente que mandou e-mail para mim e perguntou Tem como eu fazer um código para verificar se o cliente já está cadastrado? Tem. Só que nessa videoaula eu não vou mostrar. E nessa outra videoaula que eu vou criar ainda, tá? Eu creio que mais ou menos em um mês, ou até menos, já esteja o quê? Criado. Eu vou mostrar aí vários recursos que eu não mostrei nesse cadastro de clientes. Por exemplo, então, como verificar se já tem um cliente cadastrado, tá? Por exemplo, imagine se tem uma caixa CEP. Então, eu vou mostrar lá como validar o CEP, saber se a pessoa digitou o CEP corretamente. Imagine que tem uma caixa lá chamado Estado, que é o nosso caso aqui. No meu caso, se eu digitar qualquer coisa na caixa Estado, o dado vai entrar incorretamente, porque eu não programei isso. Então, tem como eu colocar, eu quero que coloque os Estados na caixa em Estado, mas a pessoa não pode inserir outro valor diferente daquilo. Outro exemplo aí, ah, eu quero que quando eu digitar a data, eu não tenho que digitar as barras. As barras já serão colocadas automaticamente. Quando eu digitar CNPJ, CPF, eu quero que os pontinhos já vão saindo, o quê? Automaticamente, tá? Vou mostrar nessa videoaula que eu irei criar. Deixa eu colocar a senha aqui, um, dois, três. Formulários aqui, cadastro. Deixa eu mostrar aqui na caixa de ferramentas. Vou mostrar aqui o uso dos outros controles, que eu só mostrei aqui o rótulo, mostrei o quê? Caixa de texto, mostrei a caixa de combinação. Vou mostrar aqui a caixa de listagem, tá? Esses outros botões, como que faz? Então, teve gente que perguntou, Arda, como é que eu faço para colocar foto? Aí eu vou mostrar nessa videoaula. Vou explicar aqui, ó, as outras propriedades que nós vimos todas. Vimos só a Caption, né? Vamos a Name, tem muitas propriedades aqui, ó. Vou mostrar aqui, pelo menos, 90% as mais usadas, tá? Então, com esta videoaula que eu mostrarei para vocês, tá? Aí vai ser um curso mais completo. Só que, como vai ser um curso mais completo, vai ter um custo, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o cronograma, o que eu irei mostrar nesse curso, tá? Então, o que eu quero combinar com vocês aí? Quem estiver interessado em fazer esse curso, que eu ainda vou fazer, no máximo, em um mês, já estará pronto. Eu vou criar essa aula ainda, tá? Eu peço que vocês enviem um e-mail para mim. Então, eu vou colocar meu e-mail na tela aparecendo para vocês aí, né? Que é prof.arling.com, tá? Então, vocês vão enviar um e-mail para mim, mostrando o seu desejo, o quê? De querer ter esse curso. Esse curso, eu vou disponibilizar ele de duas formas. Uma, pode ser por meio de download, ou seja, você vai poder baixar para o seu computador, ou também poderei mandar o quê? É pelo Correios. Aí eu vou cobrar de vocês aí, além do preço do curso, o frete. Então, todos já devem estar pensando aí, hein? Professor, qual que é o valor desse curso? Esse curso, só vou informar o preço por e-mail. Mas fique tranquilo, tá? Prometo a vocês que vai ser um preço bem acessível. Que todos vão ter condições de pagar, tá? Porque eu vou criar o curso e logo em seguida eu vou criar uma loja virtual, onde vocês poderão pagar aí pelo PagSeguro. Não sei quem já usou aí o PagSeguro. O PagSeguro aceita aí todos os tipos de cartões. Vocês podem dividir até 18 vezes, se vocês quiserem, tá? Dependendo do seu cartão, né? Então, ele te dá várias possibilidades, o quê? De parcelamento. Ah, professor, não tem cartão. Vai ter como você pagar por boleta bancária, depósito, o quê? Na minha conta poupança ou conta corrente. Ou seja, vou colocar um preço bem acessível. E este curso vai ter suporte. Qualquer dúvida que vocês tiverem nele, ah, não consegui fazer tal coisa, vocês terão suporte. Pode perguntar aí para qualquer um que mandou mensagem para mim no YouTube aí. Todos que me perguntaram, ah, eu respondi. Tá? Lógico, eu falei. Depende da quantidade de mensagens, às vezes eu não consigo responder em tempo hábil. Mas eu vou responder a todos. Então, eu vou mostrar para vocês, então, aqui, o cronograma desse curso. O que eu irei ensinar. Além do que eu falei, outras coisas que eu irei mostrar. Tá? E lembrando que o preço vai ser acessível. Não vai ter como você não pagar esse curso. Tá? Então, vocês estarão me ajudando e eu estarei ajudando vocês também. E fica até uma dica. Com essa videoaula que eu vou criar, Ah, vocês mesmos vão conseguir tirar depois o gasto que vocês tiveram. Porque vocês vão estar fazendo investimento em vocês. Vocês estarão aprendendo uma coisa que é difícil de achar no YouTube. Graças a Deus, e todo mundo aí gosta da minha aula, consegue o quê? Entender a aula. Alguns têm dificuldade, normal, já que ninguém é igual a todo mundo, né? Todo mundo tem dificuldade. Mas, com essa videoaula e com suporte, com certeza, todos conseguirão fazer. E você poderá fazer isso para a empresa que você trabalha. Você mesmo criar lá um cadastro de clientes. Ou um outro programa semelhante, né? Usando esse recurso. E cobrar, ganhar dinheiro com isso. Além de você estar comprando o curso, Você, com certeza, vai conseguir depois tirar o quê? O que você gastou. Porque você vai poder vender para outras empresas com essas aulas. Então, eu vou mostrar para vocês agora o cronograma. O que eu vou ensinar. Além daquilo que eu falei que eu já... Bom, então agora eu irei mostrar para vocês aqui o cronograma do curso. Então, está aqui meu nome, Prof. Warlen. Então, quem tiver interesse em fazer esse curso, basta mandar um e-mail para o Prof. Warlen. O Warlen com N de nariz, que é o final. Arroba gmail.com Que pelo e-mail eu vou informar o orçamento. Atenção a todos. É somente quem mandar por e-mail, eu vou fazer um preço especial. Após eu abrir a minha loja virtual, o preço vai ser maior do que por e-mail. Então, aproveita essa promoção. Então, o curso vai se chamar Curso de VBA, que é o que nós estamos fazendo nessa videoaula, mexendo com VBA, que é o Visual Basic for Application. No curso, vou detalhar melhor o porquê desse nome. Nesse curso, ele vai ser para Iniciante, Intermediário, Avançado. Vai começar do Iniciante. Então, vamos pular para a parte Intermediário e Avançado. Tudo junto. Ok? Vou mostrar para vocês aqui qual vai ser o conteúdo programático. O que vocês irão aprender. Então, o conteúdo programático aqui, vamos ver manipulação de macros. Então, na aula 8 eu falei um pouquinho sobre macros. O editor do Visual Basic, nós também vimos um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar, então, o que é propriedades. Nós chegamos até a fazer, mas não chegamos a falar o que é propriedades, o que é métodos, o que é uma coleção, o que é uma hierarquia de objetos, que para você criar um programa é fundamental você saber de tudo isso aqui. Vou seguindo aqui. O que mais vocês irão ver? Nós vamos ver como inserir macros sem gravador. Nós vimos na aula 8 com gravador, vamos ver sem gravador. Propriedades métricas de alguns objetos, por exemplo, Application, nós vimos lá Application Visible, Application Quick, só que tem muito mais que isso. Vamos ver o Workbooks, vimos na aula 8 o Workbooks, o ActiveWorkbook.save, que é para salvar. Vimos o Worksheet, vimos o Ranger, só que tem muito mais além daquilo que eu passei. Aquilo que eu passei para vocês, gente, não é nem 10% que o VBA pode fazer para vocês. Então, se você quer automatizar alguma tarefa na sua empresa, quer criar uma folha de pagamento, o Conzapagar, o ConzacB, você pode usar essa ferramenta VBA para automatizar as suas tarefas. Mudando aqui de slide. Então, nós vamos ver aqui caixa de entrada, InputBox, que nós não vimos, nós vimos só o MSG Box. Vamos ver a instrução WIFT e EndWIFT. Eu até comentei um pouquinho na aula 8, mas falei bem rápido sobre ela. Nós vamos ver como que formata as propriedades, ou seja, a cor da fonte. Na aula 8, eu já mostrei um pouco sobre. Como que mexe com a fonte também, já vimos alinhamento, bordas, como trabalha com números. Nós vamos ver a caixa de mensagem em MSG Box, que eu expliquei também no curso, só que tem mais coisa além daquilo. Nós vamos ver como trabalha com constantes utilizadas na caixa de mensagem. Como que eu faço para identificar qual o botão que a pessoa clicou na caixa de mensagem, se ela clicou no sim, se ela clicou no não. Caixa de árdua do Excel, ou seja, controlando a exibição dos itens da janela. Nós vamos criar a nossa própria caixa de árdua, apesar que nós vimos lá a parte da senha, nós criamos um pouquinho. Nós vamos ver que é o operador NOT, que é muito usado em Excel lançado. Nós vamos ver como é que faz para trabalhar colunas, inserindo, excluindo colunas, ajustar largura, altura, tudo via através de código. Vamos trabalhar com operadores e variáveis. Então, nesse curso que eu passei, o gratuito do Excel de cadastro de clientes, eu falei um pouco lá sobre variáveis. Então, nós vamos aprender a forma certa de dar não variável. Vamos aprender a declarar variáveis, que nós não fizemos no curso. É uma boa prática de programação para evitar futuros erros no seu programa. E com isso também você vai aprender um pouco de lógica de programação comigo, que é fundamental para criar um programa. Nós vamos ver o comando option split, que é obrigatório de declarar uma variável antes de utilizá-la. Nós vamos ver aqui estrutura de repetições. Então, por exemplo, aqui tem o for next, que nós já vimos um pouquinho lá no nosso cadastro de clientes. Vamos ver aqui o wish, vamos ver o while, vamos ver o loop, do loop. Vamos ver o select case, o if, que nós vimos um pouco, if then else, o if, o go to. Tudo isso é muito usado quando você quer criar um programa mais complexo. Vamos ver também funções matemáticas. Como que eu faço para utilizar fórmulas dentro do meu programa? Nós não utilizamos fórmulas. Trabalhar com data, hora, tratamento de strings. Ou seja, se eu definir que na caixa nome só pode ser dois caracteres, só pode ser dois caracteres. Vamos fazer esse tratamento. Como que eu faço a conversão num cadastro que a gente vai ver até um pouquinho sobre isso. Como que eu utilizo as funções da planilha do Excel, no nosso caso aí, no código. Como que eu faço para criar minha própria função? Então, por exemplo, o Excel tem a função soma, tem a função média, máximo, e você pode criar a sua própria função. Ah, eu quero criar uma função lá que calcura uma equação do segundo grau. Você cria a sua própria função. Então, você vai fazer uma função personalizada, ao invés de trabalhar somente com aquelas que já vêm no Excel. E você pode usar essa função em qualquer planilha. E aí, vamos ver o assistente de função. O que mais nós temos aqui? Olha o tanto de coisa, hein? Vai ser um preço super bom. Vamos trabalhar, então, com formulário. Como eu falei, vamos mostrar lá todos aqueles controles que tem lá na caixa de ferramentas. E como fazer a interação deles com a nossa planilha. Nós vamos ver aqui o método on key e on time, que eu posso controlar o que a pessoa digita. Ah, tem uma caixinha lá que a pessoa não pode digitar arroba. Então, no método on key, eu posso controlar as teclas que ela pressiona. Com o teclo, por exemplo, com o evento aqui, on time, eu posso programar e daqui tantos segundos eu quero que apareça uma mensagem para a pessoa. Ou daqui tantos segundos a pessoa tem que esperar antes de mexer em uma tela. E assim por diante. Nós vamos ver aqui as variáveis arrays, que permite armazenar vários dados numa mesma variável, do mesmo tipo. Isso aqui é muito usado aqui em programação. Nós vamos ver então aqui. Eu vou falar sobre tipos de erros que tem no Excel. Então, eu recebi muito e-mail. Ah, a pessoa deu o erro tal, como é que eu faço para resolver? Então, vamos aprender a depurar, ou seja, a debugar o código para poder achar o erro também. Vamos aprender como ignorar um erro que não quer sair e o nosso programa continua funcionando novamente. Nós vamos aprender também a aplicar tudo o que nós vimos. Nós vamos criar um sistema. Vou até arriscar que eu coloquei consultas médicas. Nós vamos criar um sistema. Aí eu vou decidir de que pode ser consulta médica, onde nós vamos aplicar tudo o que foi ensinado aqui no curso. Então, nós criamos um caso aqui na minha aula gratuito ou um sistema de cadastro clientes. Eu posso até aproveitar ele mesmo para poder mostrar tudo o que foi explicado aqui ou um outro tipo de sistema, uma folha de pagamento, por exemplo, um controle de estoque. Enfim, depois eu vou definir o que vai ser colocado aí. Bom, esse projeto então, nessa aula que eu vou fazer, dará base para você criar outros formulários como, por exemplo, cadastro clientes, controle de estoque, controle financeiro, folha de pagamento. Vai ser uma base muito boa para vocês aí. Pulo do gato. Onde conseguir a resposta para as suas dúvidas? Desculpe pelo erro que eu estou vendo aqui. Suas dúvidas sem precisar do professor então, eu vou passar para vocês, tá? Fora o que você pode fazer perguntas, tá? Que é quase 100% que você vai ter respostas, porque nem sempre você vai ter o professor para o resto da vida, mas se você tiver um local onde você pode buscar a resposta, isso vai ser bom para vocês. Vou passar também sites idôneos, né? Sites bons para vocês, o quê? Pesquisar mais sobre o assunto, aprender mais, o quê? Sobre o assunto. Ao final do curso, o aluno, você estará apto o quê? A criar macros, analisar o recurso Excel utilizando uma rotina, localizando trabalhos repetitivos, complexos ou não atendidos pelos recursos do programa, ou seja, então ao final do curso você pode fazer coisas que às vezes os recursos que já vêm no Excel não é suficiente, você tem que fazer uma coisa mais personalizada, tá? O curso também vai te dar uma boa prática de lógica de programação, se você quer programar, você tem que ter uma boa lógica de programação, então o que é a lógica? Ah, pessoal, como é que eu sei que vai vir esse programa primeiro, esse comando primeiro, esse segundo comando, esse e por diante, como é que eu sei a sequência? Você vai saber a sequência correta através da lógica de programação, que vai ser passada pelo curso também, tá? E como falei, você vai criar planilhos em VBA utilizando o recurso do Excel VBA, visando automatizar rotinas e agilizar o processo, o quê? Processamento de informações. O objetivo meu aí é ensinar pessoas que não programam, ou até programam, não é pouco, não tem muito conhecimento, a desenvolver sistemas complexos em Excel com VBA, capacitar o aluno a desenvolver sistemas usando o recurso de programação VBA nas planilhas do Excel, para criar rotinas de autonomização e trabalhando de forma personalizada. Bom, qual que é o diferencial desse curso que eu vou aplicar para você? Então, o curso vai ser em vídeo-aulas, tá? Nele, vocês vão ter suporte, ou seja, de qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, mas já vou avisando, né? Gosto de ser claro com as pessoas, não quer dizer que você mandou e-mail hoje, você vai ter a resposta hoje, porque dependendo da quantidade de e-mails que eu receber, eu não vou conseguir responder em tempo hábil, mas eu vou responder para vocês. Pode perguntar todo mundo no comentário que mandou e-mail para mim, eu respondi, tá? Então, o curso vai ser em vídeo-aulas, onde você poderá fazer o download ou poderá receber por e-mail, aí vai ter o frete para vocês pagarem, ou por e-mail não, pelo correio, tá? Ou você pode baixar. Então, meu nome é o Arne, tem há 19 anos, que eu venho aperfeiçoando a minha didática, ou seja, eu venho melhorando a minha aula. E como que eu sei que minha aula é boa? Não por mim, por vocês mesmos, pelos comentários que eu recebo todos os dias, tá? Então, esse é o diferencial, ou seja, eu sei que eu vou dar uma aula que quem já mexe, mexe pouco, irá entender. tá? Módica de discussão, mas com certeza eu consegui atingir a maioria das pessoas. Já que as pessoas são diferentes, ninguém igual. Tem gente que vai ter facilidade, tem gente que não vai ter. Mesma pessoa, não, a pessoa trocaça, eu escutei aluno falando, sua explicação é muito fácil, não sei como que ninguém, tem pessoas que não conseguem entender. Eu até peço para parar com isso, tá? As pessoas são diferentes, não é todo mundo que tem o mesmo o quê? Entendimento. se todo mundo tivesse o mesmo entendimento, ninguém precisaria fazer curso, todo mundo já saberia, né? Então, existe negócio, cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, aquelas pessoas, mesmo explicando uma linguagem fácil, entre aspas, para a maioria, não é para aquela minoria não, vai ter o suporte para conseguir avançar nesse curso aí, tá? Então, como eu falei para vocês, isso está comprovado pelos comentários que eu recebo lá no meu canal no YouTube, só você olhará, a maioria das pessoas aí, sempre estão elogiando minhas aulas, tá? Então, eu vou trabalhar sempre exemplos aqui do dia a dia, né? Ah, no dia a dia pode acontecer isso, como que eu vou aplicar o código? E no final, como eu falei, vai ter um projeto onde nós vamos fazer um sistema utilizando tudo que foi explicado, tá? Até adiantando aqui, depois, quem fizer esse curso, eu já vou dar uma olhada aqui, porque eu ainda não sei como é que faz, tá? Eu vou emitir também certificado, mas não agora, eu vou ver como é que funciona ainda, tá? A pessoa fazendo esse curso, eu vou aplicar uma prova, se ela passar, ela vai pegar o quê? O certificado aí, gratuitamente, ok? É, gratuitamente, se ela pegar o certificado por e-mail, né? Por e-mail e imprimir. Agora, se for o certificado impresso, eu vou cobrar só, o quê? a impressão aí para enviar pelo correio, entendeu? Bom, então, aqui está o meu contato, então, quem se interessou, quer saber o preço, o preço está muito bom, inclusive, vocês vão poder pesquisar aí que eu pesquisei, tá? Eu não achei um preço compatível com o meu, com esse conteúdo que eu vou explicar. então, vocês podem mandar o e-mail, quem estiver interessado em ter um bolsamento, vocês podem mandar uma mensagem lá pelo Facebook, tá? Ou pode mandar uma mensagem, o quê? Pelo canal lá do YouTube, ou está aqui meu telefone, eu sou de BH, está aqui o ADD31, 85868853, tá? Bom, então, está aí o cronograma, então, espero que vocês tenham gostado, eu vou continuar postando mais aulas, tá? Mas essa de cadastro clientes eu parei por aqui, tá? Mas eu vou postar outros conteúdos, né? E somente quem fizer esse curso avançado que irá, o quê? Aprender muito mais coisas, porque isso que eu passei é apenas 10% do curso, tá? E olha com esses 10%, o tanto de coisa que vocês, o quê? Viram. Eu fiquei muito satisfeito, satisfeito, porque eu vi muitas pessoas que conseguiram, com esse cadastro clientes, aplicar na sua empresa, na sua casa, tá? Ou passou pra alguém, ou ajudou o quê? Alguém com esse cadastro de clientes que eu ensinei. Apesar de ser simples, na minha opinião, pra quem nunca mexeu, eu acho que é uma coisa muito complexa, né? Mas, graças a Deus, tem ajudado muitas pessoas aí. Bom, gente, então, até a próxima aí, vídeo-aula, tá? Fique com Deus, aguarde o retorno de vocês aí.